Informação na BGM acessou o seu gabinete primeiro-ministro Hatetem Katak, Iradader Sam, primeiro-ministro Toru Matangruak, há o pedido exoneração do cargo do vice-ministro de Cuidado e Saúde Primária, Elia Duzrei Samaral, do chefe-estado. Há fim de cima da carta, né? Chefe-estado decreta carta exoneração do decreto do Presidente da República, número tolo nulo, barra-ringrua-ronulo, loron tolo fulano abril, onde responde o pedido neberratou-russi chefe-governo. Enquanto ministro de Cuidado e Saúde Primária, Elia Duzrei Samaral, nomeia-russi partido CNRT, nocimo posse-russi Presidente da República, sai membro-governo da UALU e a loron-gruanulo ressen-grua, fulanzunho tinangrin-grua-sano ressen-grua e a Palácio Nobre. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GEMEN.